E o IBGE divulgou hoje o balanço dos registros civis de 2022. O relatório mostra que o Brasil atingiu o menor número de nascimentos desde 1974. 2.540.000 brasileiros nasceram entre o dia 1º de janeiro e o dia 31 de dezembro de 2022. Um recuo de 3,5% em comparação ao número de nascimentos registrados em 2021. E esse já é o quarto ano consecutivo de queda. Os estados em que a diferença de um ano para o outro é maior estão na região norte e nordeste. A tendência de queda foi ainda maior em relação ao período pré-pandemia indicado pelo IBGE como referência de comparação. Em média, 2.829.000 novos brasileiros nasceram anualmente entre 2015 e 2019. 11% a mais do que o observado nesta rodada do estudo. O recuo já é considerado um risco para os especialistas em crescimento populacional, que agora avaliam que o Brasil vive numa faixa de envelhecimento acelerado. Ainda assim, o número de nascimentos de 2022 segue maior do que o de mortes no mesmo período. Ainda assim, o número de nascimentos de 2022 é maior do que o de mortes no mesmo período.